Música Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando, eu tô com a... E nós encontramos duas gatinhas aqui Com a camisa do Brasil Então nós vamos perguntar pra elas o que elas fazem aqui Primeira coisa, essa é a Priscila Tudo bem? E a Esperança Olá, tudo bem? Então vamos por que eu tô pra ela Meninas, quanto tempo vocês trabalham aqui? O que vocês fazem? De onde vocês são do Brasil? Bom, eu sou de Santos A Esperança mora no Rio de Janeiro É, mora no Rio É de Minas, mas mora no Rio E a gente tá aqui desde o dia 23 de maio Vamos ficar até o começo do dia de agosto Dois meses Ah, vocês tão fazendo aquele negócio de International College alguma coisa? Isso, International Super Greeders Super Greeders? Super Greeders São dois programas diferentes Um no inverno, que é o International College Program E um no verão, que é o International Super Greeders Pra a gente ajudar os grupos de turismo Da América Latina e do Brasil Então vocês também falam Portunhol? É, a gente tem também A gente arrisca Quem não falava, agora fala É, quem não falava, agora fala Tô vendo aqui, ó Proud Representing Brazil É Legal E o que exatamente faz? Como vocês ajudam as pessoas? Então, a gente ajuda bastante no FastPass Kiosk Pra ajudar a agendar o FastPass As atuações E também no grupo Tá entrando A gente ajuda A gente ajuda eles Entro no parque De maneira organizada A gente também pega O nome do lugar que eles Provavelmente vão almoçar Pra já mandar pro pessoal do restaurante Olha, se preparem que tal A hora vai chegar um grupo grande Isso facilita muito No trabalho deles Pra agilizar o trabalho E vocês fazem mais com o grupo mesmo? É, mais com o grupo Mas a gente também tá aqui Pra auxiliar com famílias brasileiras E qualquer outro guest Sim E como que nós Encontramos Por exemplo Eu entro aqui com a minha família Como que eu vou te encontrar Se eu não falo inglês? Ah, as luzas verdes As luzas verdes A bandeira A bandeira Aqui a nossa costuma É diferente do parque inteiro Ela se destaca Entre todo mundo Então é bem fácil E se eu não o acho você Eu posso ir no guest service? Pode Pode Porque vai ter alguém Falando português lá também Com certeza Tá, então a última pergunta Que eu falo pra caramba Então a última pergunta Como que chama vocês? Por exemplo Eu vou no guest service Eu falo Ah, eu quero umas meninas Que falam português Mas eu não sei falar inglês Mas eu não sei falar inglês Mas eu sou o Brasil Brasileiro Ah, nós somos o Super Griters Super Griters Isso, então é o seguinte O Brasil é o Super Griters Sim Brasileiro 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 Super Griters Tem uma pergunta, Dani? Ou não? Não, só tenho que dizer pra vocês Quando vocês vierem aqui Encontrar a Priscila E a espera Vocês deem o olá pra elas Falaram, olha, eu vim do olho super gozo Não, porque agora elas vão ficar famosas Depois desse vídeo Lógico Nossa, gente Eu vi vocês no YouTube Meninas, muito obrigado Obrigada a vocês Já tá com saudade de casa ou não? Não Não Ah, é pouco tempo Vocês moram ali do lado Como que é o nome? São os condomínios perto São condomínios onde só as pessoas que trabalham na Disney moram Little Lake Bryan Ainda tem a piscininha ali atrás, essas coisas? Tem Pedalinho, tinha antigamente? Aham Tem É, ali no Little Lake Bryan e no... São dois Do Bista eu não lembro Eu moro do Bista Do Bista Ó Dá uma coisa, eu tô perguntando rapidinho Rapidinho Tá, rapidinho É difícil de conseguir trabalho aqui? Tem todo um processo, né? Que demora o ano inteiro Aqui é o nosso segundo programa já, então... Porque tem uma questão que é assim Primeiro pra fazer esse programa do verão Tem que ter feito o College Program Tem que ter feito um antes É um pré-requisito E aí esse pré-requisito O primeiro programa é um processo que dura um ano inteiro Começa em janeiro e você... pra você vir em novembro Então demora bastante Aí esse aqui é mais rapidinho É uma entrevista Mas tem que ter completado outro programa antes Muito legal Muito legal o que eu vou fazer Vou dar meu cartão pra elas E se elas entrarem em contato comigo Quando voltarem no Brasil Nós podemos fazer Hangout ao vivo Que vocês falam como que é Contra a experiência de vocês aqui Tá bom? Muito legal, pode ser Então pode falar beijo, tchau Tchau, gente Manda um beijo pra sua mãe Tchau, mãe Tchau, pai Beijo, mãe Beijo, pai Valeu, galera Beijão Beijo E a gente vai se falando até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau